O CPEC está a todo vapor, está rolando agora o segundo dia do evento conservador, talvez o maior que já existiu até agora, está acontecendo no Brasil, está lotado. E aí, alguns pontos a gente tem que falar. Nesse exato momento, o Milley está discursando. Alguns pontos do discurso do Milley eu já separei aqui para vocês, e a gente vai falar sobre isso. Antes do Milley discursar, aconteceu um momento também que chamou a atenção de todo mundo. A galera da Globo e da CNN apareceu lá para fazer a cobertura extrema à direita. Pois é, não foram muito bem recebidos não, foram expulsos e hostilizados. Participantes da CPEC hostilizaram e expulsaram os jornalistas em Santa Catarina. Pois é, por que será, né? Um grupo foi escoltado para fora, neste dia segundo, dia da CEPAC, em Balneário Camboriú. Em imagens divulgadas nas redes sociais, internautas disseram ser jornalistas da Globo e da CNN. Enquanto era encaminhado para a saída, os participantes do evento vaiaram o grupo e fizeram transmissões ao vivo do momento nas redes sociais. Você acha que eu ia te deixar sem ver esse momento em que a Globo e a CNN foram expulsas lá do CPEC? Pois é, não vou te deixar sem ver isso não. Acompanha aqui comigo, agora. O pessoal está expulsando a Globo aqui, o CNN, nesse momento. Olha a quantidade de gente. O pessoal está expulsando a Globo aqui, o CNN, nesse momento. Pois é, tem gente que vai me falar, mas Sandro, você acha que isso está certo? Certo não está não, mas cá entre nós. Não podem fazer muito alarde. No evento do Lula, tentaram espancar o pessoal do MBL que foi lá participar. Não tem jornal nenhum bravinho com isso, não é? Outra questão, ninguém é obrigado a gostar da Globo e da CNN. O evento que estava lá era um evento privado. Se o público que estava lá não quis, está tudo bem. Então, não vou passar pano nem para a Globo, nem para a CNN. Estão colhendo o que estão plantando em relação ao público que estava lá. Porque o tempo inteiro estão atacando, estão espalhando fake news, estão chamando de extremista, estão falando que esses eventos que estão acontecendo são ataques, são eventos contra a democracia, são eventos de golpistas. Tá bom, e vai aparecer lá com a maior cara lavada para ficar espalhando fake news? Então, cá entre nós, não vou fazer costa quente para a Globo e para a CNN, não. Que quem quer o respeito, se dá o respeito. Pelo menos, eu tenho essa visão aqui. E você, o que você acha? Acha que foi errado o que fizeram com a Globo e a CNN ou acertaram nessa aqui? E olha que vocês sabem que eu sou muito moderado nesse ponto, tá? Sou muito moderado, com a liberdade de imprensa, mas o que a Globo está fazendo, a CNN, com os ataques que fizeram a CEPAC? Ah, cá entre nós, né? Quer chegar com a cara lavada e que o povo que está lá vai receber com sorriso, com os dentes cancarados? Aí não dá, né? Mas vamos falar do Milley. Eu preparei esse editorial para bater um papo sobre o Milley com vocês. Olha só a matéria da Veja. E vamos entender um pouquinho. Assim, voo de Milley atrasa, mesmo assim, apoiadores brasileiros esperam na chuva. Teve até alarme falso. Um dublê do presidente argentino causou furor entre a pequena multidão ao descer de um carro preto. Pois é. Isso te prova alguma coisa? Pra mim, sim. O que que me prova? Que o presidente argentino é mais querido no Brasil do que o presidente brasileiro. Porque ninguém anda querendo esperar o Lula nem nas melhores condições de clima. Já pra esperar o presidente argentino, o Milley, a galera foi, se juntou, se manifestou e estava esperando. Afinal, o brasileiro aprendeu a gostar do presidente argentino também. Mas, enfim. Teve o momento do encontro, né? Teve até pose pra foto ao lado de Taicísio. Depois a gente vai falar do Taicísio também, que sempre teve uma participação muito importante nesse evento. Mas, o Javier Milley encontrou com o Bolsonaro e em Santa Catarina, com um monitoramento acirrado do Itamaraty. Pois é. O governo Lula tá com todos os holofotes e olhos abertos pro que o Milley vai falar. Tá todo mundo querendo saber qual vai ser o discurso do Milley, inclusive o Lula. Essa matéria é do bando de jornalismo, né? Que falou que o presidente argentino voltou a se encontrar com esse presidente Bolsonaro. O argentino chegou a Balneário Camboriú, o encontro conservador foi organizado pelo Eduardo Bolsonaro. Foi o que publicou aqui o bando de jornalismo. E aí, outro momento que também chamou a atenção foi o momento em que o Milley recebeu aquela medalha do Bolsonaro. Aquela medalha que incomodou o pavinato. É. A medalha de imbrochável, incomível e imorrível, tá? Que o Bolsonaro dá simbolicamente. Todo mundo sabe que é uma anedota, é uma brincadeira, né? Pra quem o Bolsonaro acha uma figura importante, com quem ele conta, né? De certa forma, que tem uma certa lealdade ao Bolsonaro. Mostrando que a relação entre o Bolsonaro e o Milley vai para além, né? Do cunho político. Os dois realmente se tornaram amigos. O Bolsonaro dá medalha de imbrochável e incomível para o Milley. Matéria do Correio Brasiliense, o ex-presidente Bolsonaro e o presidente argentino Javier Milley se encontraram na manhã deste domingo nos bastidores da Conferência de Ação Política Conservadora. Os dois se abraçaram, conversaram e posaram para foto juntos. Pra selar o momento, Bolsonaro deu ao argentino um presente, uma medalha com os termos imbrochável, incomível e imorrível. O artefato ainda tem o rosto de Bolsonaro e a escrita Clube Bolsonaro. Pois é, e o Milley postou já nas suas redes sociais o presente recebido do ex-presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro. E aí, o momento que o Milley chegou foi republicado até pelo Mário Frias, né? Os brasileiros amam o Javier Milley. E aí, tem o exato momento aqui da chegada do Milley. Vou colocar aqui pra vocês. Gente, e é impressionante. O Milley, principalmente os eventos que ele se sente à vontade, ele já chega levantando a multidão. Não, não é à toa que a juventude da Argentina está fechada com o Milley. Como quem sabe? Olá a todos! Um outro ponto que chamou atenção é que durante o discurso, até mesmo antes do Milley começar a falar, fazer o seu discurso, o pessoal começou a ofender o ex-presidente Lula durante o evento do Milley. Essa risada dele foi impagável. Vocês têm que concordar comigo que a risada dele foi impagável. Ele não falou nada contra o Lula até agora, pelo menos. Mas, rir ele pode, né? E aí, a única coisa que ele falou que com certeza vai incomodar e incomodar muito foi essa matéria publicada no Globo. Durante o discurso do Milley, o Milley disse que o Bolsonaro é perseguido no Brasil durante esse evento conservador que aconteceu em Santa Catarina. O presidente da Argentina foi recebido no país pelo ex-presidente e não se encontrará com o Lula durante essa estadia. E ele falou que está sendo perseguido, deixando claro que é uma perseguição por parte do judiciário, por parte do próprio governo Lula em relação ao Bolsonaro. É, o Lula já vai ficar bravinho só com esse comentário. Mas, eu já falei, dizer a verdade não é ofensa. Ou é? No caso do petismo, sim. Mas não para por aí, não. Teve um momento do Cipec, que eu peguei, foi uma publicação da Bárbara, do Te Atualizei. Sabe, vem ao encontro, né? Vem de encontro aquilo que eu venho falando pra vocês. Sobre a união da direita. Tem muita gente que pensa que, sabe, a política é uma ciência fácil, que entender de política é uma coisa simples, que é só gritar, bradar que as coisas funcionam. Não. Precisa muito de união. A Cíntia Chagas ganhou grande notoriedade, até pela postura em que ela fala. Ela foi uma das palestrantes e ela foi uma entrevistada do canal da Bárbara, do Te Atualizei Oficial. Então, dando todos os créditos aí, eu sempre cito a fonte de onde que está vindo a matéria. E durante o discurso ela falou sobre a questão da união, mas que o Cipec marca aqui o início dessa união por parte da direita. Acompanha aqui comigo. Pessoal, eu te atualizei no Cipec Brasil 2024. Estou aqui com a Cíntia Chagas. Cíntia, obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria saber a sua opinião, a sua visão sobre o Cipec, sobre esse evento, o maior evento conservador do mundo no Brasil. E esse que está sendo considerado já o maior Cipec do Brasil. Como é que foi a sua palestra, sensação do público, evento? Conta um pouquinho pra gente. Os conservadores, a direita, de um modo geral, digamos assim, é extremamente desunida, infelizmente. Estava agora há pouco conversando com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E ele falou que o problema é que falta para nós organização. Então, quando vemos essa organização, que se inicia, ainda somos prematuros, estamos principiantes, quero dizer, estamos começando. Isso dá, pelo menos a mim, uma esperança de que nós possamos construir um país melhor. E com relação à minha palestra, ela foi uma palestra, digamos assim, animada. Bastante animada e, para mim, foi muito satisfatória. Espero que tenha sido satisfatória para o público. Bom, e quando a gente fala da Cintia Chagas, a gente já pensa nessa questão da educação. A educação, ela tem uma doutrinação aqui no nosso país. Isso está se desmistificando? Ou você vê que na presidência do Lula, por exemplo, que tirou as escolas cívico-militares, isso pode impactar negativamente para o nosso país? Com certeza. As escolas cívico-militares são extremamente importantes, porque elas dão disciplina, elas dão ordem, o que está tão em falta. E o meu marido, Lucas, é um grande apoiador das escolas cívico-militares. Todavia, precisamos fazer um alerta. Até mesmo no governo do Bolsonaro, havia, havia, sim, muita doutrinação. Por quê? Porque é um sistema que está aí há muitos e muitos anos, aliás, há décadas. Então, para que a doutrinação diminua consideravelmente no nosso país, é necessário que a direita permaneça no governo por muitos e muitos e muitos anos. Ou seja, somos embrionários, infelizmente. É isso aí. É importante a começar, né? Exatamente. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigada, Cíntia. A gente segue na cobertura, direto aqui de Balneário Camperil, para o CIMEC Brasil. Pois bem, isso é uma coisa que eu venho falando há muito tempo para vocês. A direita ainda é embrionária no Brasil. Se você pensar em existência da direita no Brasil, um país que desde os primórdios vem sendo dominado, sabe, pelo teatro das tesouras. Uma hora está aqui o PSDB, outra hora o PT e agora os dois juntos. O Alckmin e o Lula eram os grandes rivais e hoje está aí, fregado na sua cara, né, que são duas faces da mesma moeda. Você entende que foi, sabe, de 2016, 2014, 2016 para cá, que começou a surgir a ideia de uma direita existente no Brasil, uma direita pensante, uma direita, sabe, com nova visão, uma direita que traz filósofos para discutir, que traz advogados para discutir, que traz profissionais da educação, da saúde e de outros setores. Mas no nascedor, na falta de organização, a briga de egos, ela é normal. E é por isso que quando eu falo para vocês, gente, está na hora de abaixar um pouquinho a bola, porque apesar da direita ainda ser a visão minha, que a maioria do Brasil tem a visão de direita, mas ainda está desorganizada. Foi o que a Cíntia Chagas falou. Então, é por isso que quando eu falo, olha, não é legal a briga de A com B, o Malafaia xingar o Tarcígio, xingar a Tereza Cristina, a briga que está rolando entre o Pavinato e os demais influenciadores, isso não é se lutar para ninguém além da própria esquerda. A esquerda, ela tem anos e anos de experiência a mais do que a direita. É por isso que eu falo. A direita precisa, com toda certeza, ter consciência do solo que ela está pisando. Ela não pode pisar em falso, porque até então é fácil da esquerda dar uma rasteira na direita. É por isso que eu falo. Tem que tomar muito cuidado. Mas está começando a se unir a nível mundial. O Cipec, além do presidente argentino, também contou com deputada portuguesa. E, durante o evento, ela falou umas palavras sobre o Lula, que eu acredito que o Lula não vai gostar muito. Ouça só. Então, eu não sei o que é que vos passaram da visita de Lula da Silva a Portugal há um ano e que muito nos envergonhou. Porque Lula da Silva representa aquilo que há de pior no Brasil e aquilo que há de pior em Portugal. Representa a esquerda bafienta e corrupta que se instalou no aparelho de Estado para servir os interesses pessoais e partidários e não para servir os nossos povos. Então, não sei se Lula da Silva vos disse que foi bem recebido em Portugal, mas não foi. Nós tivemos milhares, milhares de portugueses e brasileiros na rua a gritar Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão. Pois é, não importa o sotaque, mas dá uma boa entonação quando se fala. Teve gente que falou que é lindo de ouvir. A grande questão que a gente tem que abrir os olhos aqui é que a direita hoje está começando aos poucos entender que o que a esquerda fez com o Foro de São Paulo, o que eles fizeram para se juntar, o que eles fizeram na Europa, é o que a direita precisa fazer hoje. Não precisa usar os métodos sangrentos que a esquerda sempre utilizou de guerrilha, de assalto, de tudo aquilo. Mas a direita tem algo melhor. Tem a certeza de que está fazendo o que é correto do seu lado. E por isso, nós temos também o exemplo da esquerda. O exemplo da esquerda que devastou tudo por onde quer que passou. Então, assim, aos poucos, aos poucos, a direita vai se organizar, vai tomar caminho e vai começar, sabe, a galgar ali a sua luz. Nós tivemos quatro anos de direita no poder. E eu vou ser sincero, Bolsonaro, quando saiu da presidência, falou que ia deixar saudade. Muita gente achou que não. Mas já está muita gente aí falando que ruim com ele, pior sem ele. Estou errado? E para encerrar, a esquerda pode tudo, né? Até ofender um município e está tudo bem. Balneário Camboriú precisa de limpeza espiritual, diz o ministro do Lula. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou nesse domingo que Balneário Camboriú, em Santa Catarina, já foi melhor frequentada e precisa de limpeza espiritual na cidade. A cidade recebe neste fim de semana uma conferência de conservadores. O evento conta com a presença do presidente da Argentina, Javier Miley. O Balneário Camboriú, Santa Catarina, já foi melhor frequentado. Cediou, nesse final de semana, um encontro de acelerados, terraplanistas, negacionistas. A cidade precisa de uma limpeza espiritual a favor dos legítimos frequentadores de Balneário, disse o ministro em uma publicação no X. Quem será que são os legítimos frequentadores de Balneário? Os irmãos Batista? Talvez o Gedel Vieira, aquele que encontraram dentro de um apartamento de 56 milhões? Talvez as pessoas que participaram do Petrolão, do Mensalão? Essa que é a turma que deveria frequentar, mais o Balneário Camboriú? Limpeza espiritual já foi feita há muito tempo. O que acho que não é certo é um ministro do governo atacar uma cidade dessa forma. Vergonhoso e deplorável. Deixo aqui desde já meu repúdio à fala dessa cidade maravilhosa, que é Santa Catarina, que é Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E aí uma figura que participou do CPEC, mas aqui eu acho que foi um erro, porque eu senti que ele ficou isolado, ele tentou ir e está galgando buscar, alcançar uma visão junto à ala bolsonarista, é o Pablo Marçal. O Pablo Marçal participou, foi entrevistado pelo Brasil sem medo, mas assim, a apresentação, a participação do Pablo Marçal ficou meio ofuscada, o que mostrou que as pessoas, os apoiadores do Bolsonaro, preferiram, de certa forma, obedecer ao Bolsonaro. Lembra que o Bolsonaro falou, quem participar com o Pablo Marçal, que depois peça vídeo para ele nas eleições de 2026. Então isso aí pesou muito. E aí, me deu a impressão de que o Pablo Marçal ficou meio isolado. Escuta só a entrevista aqui do Pablo Marçal. Calma, cara, primeira pergunta para o diretor Paulo. Por que você quer ser prefeito de São Paulo? Não é eu que quero, é São Paulo que precisa. O Salles estava candidato, pré-candidato, ele tinha 18% nas pesquisas e foi tirado, por conta de acordo, do próprio partido, eu entendo, gosto do Valdemar, tem entendido o que eles estão fazendo ali, mas eu não apoio o Nunes. E não é uma questão de aceitar o Nunes por qualquer motivo que seja, eu acho que ele é uma pessoa fraca, acho que ele, num debate, vai perder para o Boulos. O Salles é um cara que jamais perderia para o Boulos. E aí, quando eu percebi que estava rolando um movimento, eu pedi a Deus para aparecer outra pessoa, abri essa contagem lá em São Paulo, não apareceu ninguém de envergadouro. São Paulo não vai engolir o Nunes, o Nunes nem é candidato de verdade. Está sentado na cadeira, que a gestão é do Bruno Covas ainda, que ele é herança do Dória. Infelizmente, contrariando algumas pessoas, eu vou ter que fazer isso. São Paulo não vai ficar na mão. Se o Nunes chegasse a ganhar, já seria ruim. Agora, o Nunes não ganha do Boulos. O Boulos é um cara que vai moer ele no debate. Agora, eu quero ver o Boulos me enfrentar no debate. Vai ter um probleminha lá. Você ganha dele no debate? Não, eu já vou ganhar no primeiro turno da seleção. Cara, e o seu trampo? Você tem uma carreira como empresário, então você vai ter que sacrificar muita coisa para a campanha e se você ganhar. Não, não. Quem vai ganhar é o povo, nem eu não. Estou tranquilo mesmo. Paulo, cara, primeira pergunta para o diretor. Pois é, mas o discurso do Pablo Marçal, para muitos, está soando um pouco arrogante. Então, assim, vocês sabem que eu gosto do Pablo Marçal. Eu nunca neguei para vocês, entre Nunes e Pablo Marçal, eu prefiro o Pablo Marçal. entre Pablo Marçal e Salles, aí eu já fico balançado. Eu aposto que o Salles teria uma postura que me representa mais nos seus posicionamentos. Mas, mas, o Pablo Marçal foi no intuito de ver se trazia mais pessoas para o lado dele e parece que nessa aqui ele teve uma bola fora, não conseguiu, não. Pelo menos essa foi a minha percepção. E você? O que você teve percepção sobre essa fala do Pablo Marçal e essa participação do CEPAC? Coloca aí, que eu quero saber o seu comentário, tá bom? Abraço, pessoal. Daqui a pouquinho eu estou voltando, nove horas. Estou com mais um editorial aqui com vocês. Abraço. Tchau.